Desde a implantação da Reforma Trabalhista em 2017, integrantes de alguns setores políticos já defendiam a extinção da Justiça Trabalhista. Dessa vez, bastaram três dias do novo governo federal eleito para os rumores da extinção da Justiça do Trabalho voltarem ao noticiário. As declarações repercutiram e fizeram com que a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a Abrat, convocasse um ato nacional em defesa da Justiça do Trabalho, que foi realizado em 41 cidades brasileiras. Aqui em Fortaleza, associações, sindicatos, OAB, Ceará e juristas se reuniram logo cedo pela manhã em frente ao Fórum Altran Nunes. A manifestação reuniu centenas de pessoas com direito a discursos, panfletos informativos e até um abraço simbólico ao prédio do Fórum Trabalhista. Esse ato é uma iniciativa da Abrat, junto com as entidades regionais, no caso aqui é a Trace, e todas as outras entidades que representam a sociedade, como a OAB, como a Matra, como o Sindicétima, centrais sindicais, estão todos irmanados no mesmo propósito de defender os direitos sociais e a Justiça do Trabalho. Já no dia 1º de janeiro, o governo federal recém-eleito anunciou a medida provisória que extinguiu o Ministério do Trabalho e a absorção de suas atribuições pelos Ministérios da Justiça, Economia e Cidadania. Também neste mês, houve avanços em torno da PEC 300, proposta que flexibiliza mais direitos dos trabalhadores. Tudo isso são medidas para, cada vez mais, mitigar os direitos, acabar com os direitos dos trabalhadores. Então os trabalhadores têm que ter consciência disso, se unir, se organizar com as suas entidades, as entidades sindicais, as entidades associativas da sociedade organizada, que estão defendendo os direitos sociais, que é obrigação constitucional, nada mais do que isso. A Justiça do Trabalho tem um papel essencial nessa relação capital e trabalho, de conter excessos, seja de um lado, seja do outro, como por exemplo em greves, em dissídios coletivos, que quem acaba resolvendo todas essas questões e que, digamos assim, interfere na vida de todos, é justamente a Justiça do Trabalho. De modo que a gente tem a tranquilidade de que jamais ocorrerá essa extinção. Contudo, precisávamos indicar com um ato, digamos assim, com toda a firmeza, com todas as nossas forças, de que nós não toleraremos qualquer movimento que vise extinguir ou enfraquecer a Justiça do Trabalho. As chamadas fake news, notícias falsas, que tomaram conta nas últimas eleições, já vêm há muito tempo disseminando mitos contra a Justiça do Trabalho. Para combater a desinformação, até um site foi criado pelo Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho. É o justiçanosso-trabalho.com.br, onde são listadas oito fake news e os mitos são derrubados. Nós estamos, inclusive, lançando hoje aqui, divulgando para a população, para as pessoas que vêm aqui na Justiça do Trabalho, uma carta, uma carta aberta à sociedade cearense, que é exatamente esclarecendo os mitos, o que é mito e o que é verdade. Então a gente está trazendo essas informações com base em dados concretos, levantamentos estatísticos e levantamentos científicos a respeito da realidade, desmistificando aquilo que está sendo anunciado como verdade, que na verdade é mentira. Manifestações como o Ato Nacional em Defesa da Justiça do Trabalho, a criação do site com informações mais confiáveis, são boas atitudes para desmistificar o papel da instituição no Brasil. Mas é preciso mais. Nós, do Ministério Público do Trabalho e todos os órgãos envolvidos, como o Mundo do Trabalho, nós temos que ter uma atuação implacável e diária. Não é apenas um simples ato desse que vai impactar ou alertar a sociedade. Nós temos que, no dia a dia, estarmos sempre trabalhando na preservação dos direitos sociais. Esses direitos sociais garantidos pela Constituição Federal são direitos irrenunciáveis e indeclináveis do trabalhador.